Música Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. Vamos falar de educação. A maioria sabe que estudantes ocupam escolas de todo o estado de São Paulo contra a reorganização proposta pelo governo. O que muita gente não sabe é a real mudança proposta pela Secretaria de Educação. Então agora a gente explica um pouco mais sobre elas pra você entender. A reorganização escolar imposta pelo governo prevê a divisão de unidades por ciclos, ou seja, separar os ensinos Fundamental 1 para crianças do primeiro ao quinto ano, o Fundamental 2, do sexto ao nono ano e o ensino médio. Para isso, 311 mil alunos terão que mudar de escola e 93 serão fechadas para que os prédios sejam usados com outro fim educacional. A mudança afeta também 74 mil professores. Os estudantes de escolas de ciclo único têm um rendimento de 15 a 28% superior às misturadas, segundo dados da Secretaria da Educação. Ainda segundo a Secretaria, com a reorganização, os alunos terão que se deslocar no máximo um quilômetro e meio em relação à escola em que eles estudam atualmente. Se você está à procura de um emprego ainda neste fim de ano, fique atento que tem várias oportunidades em nossa região. Papel e caneta na mão e boa sorte! O Pate de Pilar do Sul está com vagas para pesquisador, analista fiscal, ajudante geral e empregada doméstica. Os interessados devem ir ao Pate, que fica na Avenida Antônio Lacerda, número 308, no recinto Chico Mineiro. Em São Roque, as oportunidades são para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente de balcão e faxineiro. O Pate fica na Rua Rui Barbosa, 693, no centro da cidade. Já em Piedade, as vagas são para vendedor, tapeceiro, lustrador e orientador educacional. O endereço do Pate de Piedade é a Rua Tenente Procópio Tenório, número 26, no centro. Em Itu, estão abertas vagas para marceneiro, auxiliar de marceneiro, trabalhador rural e também oficial de serviços gerais. Os interessados devem comparecer ao Pate, que fica na Avenida Itu, 400 anos, número 111, o bairro, é o Itu Novo Centro. Oportunidade de emprego também para pessoas com necessidades especiais. São mais de 100 vagas nas cidades de Ibiúna, Sorocaba e Tapetininga, Salto e Salto de Pirapora. Elas são oferecidas pelo programa Emprega São Paulo. Para ter acesso a todas essas vagas, é só você entrar no site emprega-são-paulo.sp.gov.br. Outra opção é ir até um posto de atendimento ao trabalhador com RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e laudo médico com o CID. Estamos de volta com as informações do tempo. A quarta-feira deve ser de chuva na nossa região. Em Sorocaba, hoje, as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Boituva, as temperaturas variam entre 17 e 29 graus. E Tapetininga tem mínima de 18 e máxima de 28. Jundia e registra mínima de 19 e máxima de 31. Em Tatuí, a máxima é de 30 graus. Veja agora os outros destaques dessa edição 2 de dezembro. Foi condenado a seis anos de prisão por homicídio doloso quando há intenção de matar o homem que atropelou uma mulher e logo após o acidente ela morreu em Sorocaba. A sentença do crime por embriaguez ao volante, que aconteceu em 2006, foi divulgada na noite desta terça-feira no Fórum da Cidade. A decisão ainda cabe recurso. Familiares e amigos da vítima estavam presentes no júri. Na camiseta de cada um deles, o rosto de Fabiana Cardoso Guimarães. Todos que vestiram essa camisa estão a nosso favor também pela justiça. Esse jovem bebendo, dirigindo, provocando acidente, quero para todas, justiça para todos. Durante o julgamento, primeiros sete testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas e depois o réu. Claro que ele assumiu o risco, na minha opinião, de produzir o resultado da morte da vítima. Além da velocidade excessiva, ele estava engregado. Ainda segundo o promotor, o réu Rafael Penhaguazelli afirmou não ter causado o acidente que tirou a vida de Fabiana. O réu disse que estava em velocidade não tão excessiva e que a vítima teria o surpreendido passando pela frente dele. O crime foi em dezembro de 2006. Fabiana Cardoso Guimarães, que na época tinha 28 anos, saía com a família de um bar no Jardim Vergueiro, em Sorocaba, quando foi atropelada pelo carro de Rafael, que, segundo a polícia, dirigia embriagado. A vítima morreu após dar entrada no hospital. Nem mesmo os bilhões de reais que devem ser injetados na economia com o 13º salário parecem deixar os comerciantes otimistas. O próximo Natal deve ser o dos presentes mais baratos. No maior centro de comércio popular da América Latina, o Natal está bombando. Mas não se engane pelo sorriso do bom velhinho. O presente esse ano vai ser a famosa lembrancinha. Na verdade, quem vai ganhar mais são os pequenininhos. Grande vai ter só uma lembrancinha para não passar em branco. Uma pesquisa mostrou que 8 em cada 10 brasileiros vão gastar menos com os presentes esse ano. E cada um vai custar, em média, 48 reais. Uma lembrancinha, né, de 15, 20 reais. O Natal de 2015 vai ser difícil para o comércio. As vendas neste fim de ano vão ser de 5 a 10% menores que em dezembro do ano passado. E nem o 13º vai ajudar. Quer saber para onde vão os mais de 170 bilhões de reais que caíram nas contas dos brasileiros nessa segunda-feira? Para pagar dívidas. 60% dos consumidores vão usar o benefício para saudar débitos. Um aumento de 14% em relação ao ano passado. Observando esse momento de crise, o futuro incerto, toda a instabilidade política que a gente vive hoje, o consumidor preferiu quitar dívidas antigas ao tomar crédito ou consumir. Para o movimento Não Parar, os lojistas estão apostando nas promoções. Tudo para fazer girar os estoques, que estão encalhados em mais de um terço das lojas de São Paulo. Coloca um preço menor, para ver se aumentam um pouquinho as vendas. E os amigos não vão me escutar, mas eu não vou gastar mais de 50. É isso aí. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região. Às 15h para uma no Manchetes, Noticidade com o Eduardo Barazal. Uma ótima quarta para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.